Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um arrume-se comigo pra ir no zoológico. Gente, eu tô fazendo essa maquiagem aí, mas eu não sei, porém eu me senti na obrigação de fazer a maquiagem pra tirar foto, porque lá é muito bonito. E eu postei todas as minhas fotos no Instagram, vão lá ver, gente, o zoológico é maravilhoso, muito lindo. O meu Instagram tá aí na descrição, então já vai lá me seguir, que eu sei que tem muita gente aqui que não me segue. Pois vão, que lá eu posto um bocado de coisa legal. Ei, sim, continuando, pra não perder o foco. Meu esposo tava em casa nesse dia, né, acho que era o feriado, foi no feriado, foi, foi no feriado. E aí eu cismei de querer ir no zoológico, eu falei, meu Deus, eu não vou perder esse dia, tá um dia muito bonito, eu quero porque quero passear. E daí, gente, a gente acordou muito tarde e cismamos de ir no zoológico. E aí, gente, esse horário que eu tava me maquiando já era meio dia, e demorei muito me maquiando, né, e eu super apressada e meu esposo tomando banho e ao mesmo tempo falando, Janaína, mulher, vai acabar ficando tarde pra nós ir no zoológico, aí eu tentando me maquiar rápido e gravando ao mesmo tempo. Graças a Deus que o vídeo era narrado, né, e aí passei um reboquinho na minha cara, gente, tô tentando passar corretivo. E daqui a pouco vocês vão ver que vai dar tudo errado, porque eu vou tentar passar um delineador, minha filha, que o negócio não deu certo. E aí, gente, tudo bem, aí a gente saiu de casa umas duas da tarde, fomos se divertir bastante, depois vai sair o vídeo completo aí no canal, né, e olha pra choquinha, que coisa mais fofa do mundo, né. E aí, gente, foi essa hora, minha filha, que eu caguei minha cara com esse delineador. Gente, eu não sei passar isso, isso aí tem que treinar muito. Eu vi as meninas passando e achava tão bonito e pensava assim, por que não? Por que que eu não posso fazer também, né, se o pessoal todo faz, por que que eu não posso fazer? Bom, você tem que entender que você não é todo mundo e que você tem que treinar as coisas. Aí, minha filha, foi nessa hora que borrocou tudo e eu já tinha passado a base. Daqui a pouco, gente, olha a nojeira que eu vou fazer, pegando guspe e micelar pra poder limpar e sair. E foi nessa hora que borrocou tudo. Aí, eu tive que pegar água micelar pra poder tirar, né, e daí eu fiquei com o olho todo preto, parecia que eu tinha levado um soco na cara, nos dois olhos. Aí, com preguiça de pegar o negócio, aí fui pegar e depois tirei aí, aí voltei, taquei mais base, enfim, foi uma derrota só. Aí, gente, fiz minha maquiagem, né, a gente saiu daqui duas da tarde e chegamos lá umas três horas. Agora, ficamos uma hora no zoológico, foi muito bom, maravilhoso, valeu super a pena a gente ter ido, mesmo sem tarde. Da próxima vez, nós vamos mais cedo, né? Enfim, o intuito do vídeo aqui não é ensinar maquiagem, mas eu tô tentando fazer aí até um contorno, eu rindo da minha cara, olha. Pois é, aí eu vou passando, passando, passando e no final vocês me falem aí se a maquiagem prestou ou não prestou, tá? Mas aí, gente, eu quero contar uma coisa pra vocês sobre a minha faculdade. Eu fiz um vídeo aqui contando que eu ia parar, né, que eu ia desistir. Quando eu falo ia, o povo já deve pensar, ah, meu Deus, ela vai voltar de novo a fazer e tudo. Mas eu vou contar toda a história pra vocês como aconteceu, eu tenho que resumir muito rápido, porque senão não vai dar tempo pra vocês entenderem. Lembra que eu falei que tinha dado problema no TCE, que é o termo de compromisso de estágio, que a data não batia? Tava dando erro na data e eu não conseguia concluir? Pois é, eu entrei em contato com a Estácio, que a Estácio parece que é uma coisa, né? Só foi eu não precisar mais deles, tipo assim, no dia do TCE mesmo que eu precisava resolver esse problema, eu entrei em contato com ele por todos os meios e eu não consegui. Aí no dia, né, que eu tava entrando em contato com eles, pra saber o porquê que tava dando esse problema, se é porque eu já estava no oitavo período, que na minha cabeça eu já estava no oitavo período, se era por isso que eu já ia acabar agora em dezembro, né, como eu comentei com vocês. Aí, mas tudo isso começou, gente, eu tô confundindo a história, mas vocês no final vão entender. Tudo isso aconteceu, eu fui atrás, por quê? Porque uma amiga minha entrou em contato comigo e falou, Jane, mulher, vale a pena tu terminar, tu já tá no último período praticamente, já tá terminando, corre atrás, vê isso pra você resolver. Sabe por quê? Se você deixar isso pra lá, vai esfriar, você fala que mais pra frente vai reabrir a bolsa e você vai acabar deixando esfriando e não vai reabrir. E outra, se você não fizer o estágio agora, uma hora ou outra você vai ter que fazer, então vai te dar mais trabalho ainda. É bom você fazer logo que você já tá no pique aí, termina essa faculdade, pega o seu diploma, pensa em todo o tempo que você perdeu fazendo o Enem, fez quatro Enem, como você falou, você também perdeu tempo estudando, enfim. Se você tivesse o segundo ou terceiro período, valia até a pena você deixar pra lá, mas como você já tá nas últimas, termina isso. Aí tá, gente, eu pensei muito, fiquei com medo também de perder o tempo que... o tempo que eu perdi, né, estudando, que não foi ter perdido, mas por um lado foi, se eu fosse deixar tudo pra lá. E eu me conheço, gente, realmente se esfriasse, eu ia acabar deixando pra lá, sabe? E aí eu entrei em contato com a Estácio pra saber sobre esse TCE, por que tinha dado erro na data, e por incrível que pareça, gente, eles me responderam super rápido. Aí eu falei, meu Deus, viu? Só porque eu não tô precisando com urgência, eles tão me respondendo logo. Aí eles responderam que a TCE deu problema, porque eu botei uma data retroativa. Exemplo, o CEE, né, a empresa que ia me contratar, eles entraram em contato comigo, e eu assinei o contrato, e só uma semana depois que eu fui preencher o TCE, e não pode. O TCE tem que ser entregue pra empresa, antes de eu começar a estagiar. E a minha data de estágio tava pro dia, pra começar dia 10. Eu já tinha assinado tudo, tinha dado tudo certo. E eu fui colocar lá na data, coloquei a data dia 10, que é a data de início, só que tava dando uma data retroativa. Eu não posso colocar uma data que já passou, tá entendendo? Eu terei que colocar uma data antes do período de início. Vocês entenderam, né? E daí eu falei com eles assim, da Estácio. Será se deu problema no meu TCE? Antes de eu saber que era por causa da data, né? Eu falei, será se deu problema no meu TCE? Por conta que eu já tô no oitavo período, e não teria mais tempo de eu concluir o estágio, que no caso é seis meses, e o término daria junho, sendo que eu já ia terminar agora em dezembro. Aí ele falou que sim, o estágio só pode ser feito enquanto eu estiver estudando. Não pode ser feito em data que, exemplo, ah, vou terminar em julho, sendo que a minha faculdade termina agora em dezembro. Não pode. Mas ele falou, gente, que o meu não deu problema por causa disso. Deu problema por causa da data que eu coloquei uma data retroativa. Mas eu coloquei a data que tava no contrato, né? E aí, gente, eu fiz esse penteado, mas depois eu tirei, viu? Porque eu não gostei, né? Esse rabo de cavalo. Depois eu soltei o cabelo. E aí eu terminei a maquiagem, né? Aí, gente, eu perguntei pra ele, tem como você ver em qual período eu tô? Porque eu achava que eu tava no oitavo período, gente. Por incrível que pareça, eu ainda tô no sétimo período. Olha aí como as coisas mudam, né? E essa daí sou eu passando perfume. E aí, gente, depois de tudo isso, eu percebi que eu ainda tenho um período todo sobrando na faculdade, que dá tempo eu estagiar, dá tempo eu fazer meu TCC, que o meu medo também era esse. Ó, botei essa blusinha aí, muito bonitinha, a calça, tênis, né? Me arrumei todinha. E olha aí, eu bem gordinha, né? E ó, gente, esse tênis super confortável, né? Muito bonitinho ele, muito bom. E é isso, gente. Terminei minha maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Pois é, gente, ainda tem um longo período pela frente, né? Pra poder estagiar e terminar o meu TCC. Então, tenho mais de sete meses. E provavelmente vou ter que correr atrás de novo de estágio, né? Vou ter que fazer meu TCC pra poder terminar, porque agora eu tenho um prazo maior. E é isso.